Música Uma vez por mês, homens fardados tocando seus instrumentos de sopro e percussão visitam o Hospital da Criança, no Distrito Federal. Na semana em que se comemora o Dia do Exército, a banda de música do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília esteve na unidade de saúde para levar alegria e arte para os pequenos pacientes e seus familiares. Através da música a gente traz um pouco de alegria e descontração para essas crianças podendo contribuir na melhora física, mental e psíquica dessa criança. A gente se sente útil, não só como militar, mas como um cidadão, como uma pessoa. Isso inaltece a alma de nós, músicos, e isso nos faz também satisfeitos com o nosso dever bem cumprido. Música Traz alegria para as crianças, elas brincam muito. Minhas filhas estão aqui, sendo acompanhadas, brincou, interagiu com todos. A música, como toda forma de arte, é uma forma de expressão simbólica. E aqui no hospital é muito importante porque ela produz um diálogo entre o tratamento da criança com as referências que ela já tem e também proporciona o trabalho lúdico. A família gosta muito de sentir que os filhos estão bem cuidados. Os pais ficam muito felizes de ver os filhos felizes e saber que eles estão em ambientes voltados para o cuidado. É uma coisa meio estressante, né, o hospital em si. E assim, quando eles veem o hospital, brincadeiras, essas coisas, eles acabam se estressando e tiram o foco da questão da doença. Às vezes nem lembram que estão tomando medicação. Então é uma coisa muito gratificante para eles, que eles esquecem um momento da doença. A felicidade deles é a felicidade da gente, no caso. Você gosta quando eles tocam música? Sim! É um trabalho que a gente ama fazer, que é a música. E a música é uma arte. Essa arte tem que ser transmitida da melhor maneira possível. A gente transmite com muito amor, muito carinho. É gratificante, não tem preço. É gratificante, não tem preço.